Olá, bem-vindos ao Karatê com Café e hoje estamos aqui com a triste notícia, o adeus dos campeões. Sandra Sanches e Ryuki Una se aposentaram. O trono está vazio. E agora, quem serão os postulantes e quem realmente terá a condição de ocupar o grande trono do Katá Mundial? Fique aqui com a gente, Karatê com Café. Voltamos em breve. Atualmente, os top 10. Vou pegar aqui os 7 primeiros do ranking feminino da WKF. Nós temos a Hikaru Ono, do Japão, que está atualmente em primeiro lugar no ranking feminino. Será que ela será a detentora do trono? O que vai acontecer nessa disputa, agora que Sandra Sanches saiu? Em segundo, temos a nossa princesa da Ásia, a Grace Lau. Depois temos a escola americana, né? Que ressurgiu e está forte no Katá com vários atletas. E temos aqui no feminino a Sakura Kumai. A Sandra agora está caindo no ranking porque ela não está mais competindo. Mas tivemos agora também a volta da Kyushimizu. E tem também uma jovem francesa aí começando a aparecer. Bom, no feminino, quais são os palpites de vocês? E o que vocês acham que quem vai ocupar o trono de Sandra Sanches? Nós aqui do Karatê do Café temos nossas 4 apostas. Nesse mundial, nós vamos ter a questão lá do Japão, né? Quem vai ficar? A Ono ou a Shimizu? Uma delas vai ter que ficar. Mas acreditamos que o pessoal que vai estar nas cabeças ali no nosso palpite vai ser a Grace Lau, a Shimizu, a Sakura e a Icaro Wono. Acredito que essas vão ser as dominantes na questão do Katá feminino. E aí vocês? Qual a opinião de vocês? Quem vai ser a que vai comandar o quadro feminino no Katá Mundial? Hein? Não esqueça. Bota aqui na descrição. Faça seu comentário. Vamos ver quem será a sucessora de Sandra Sanches. E aqui no masculino nós temos o Kakeru Nishiyama do Japão. Demian Quinteiro, Ariel Torres, Alisson Foglu, Gajuki, Tozak dos Estados Unidos, Kazumaza e o Enes da Turquia. Bom, essa é a classificação dos tops aqui da WKF. E você já tem a sua indicação para ser quem vai substituir? Ou melhor, substituir nunca, né? Mas quem vai ocupar o trono deixado por Ryukyuna? Bom, nós temos aqui os nossos palpites, né? O Ariel Torres, o Alisson Foglu e também Demian Quinteiro. Essas são as nossas apostas. É claro, sempre vai ter um japonês na disputa. E aí, você já escolheu os seus? Não deixe de botar aqui na descrição, dar o seu palpite, a sua opinião. Quem vai ser o sucessor? Então, Karatê com Café com vocês. Temos que descobrir agora quem será a dupla, né? A representante feminina e masculino no Katá Mundial. Então, fique com Karatê com Café. Não fique de fora das novidades. Marque ali no sininho. Curta, compartilhe com os amigos. E não deixe de botar a sua opinião aqui conosco. E é o seguinte, meus amigos. Logo, 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 toda semana, toda sexta-feira, Karatê com Café aqui com vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! 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 O que é isso?